Olá pessoal, meu nome é Clóvis Barboa, eu sou do canal Educática. Nesse canal a gente fala sobre eletrônica, microcontroladores, CNC impressoras 3D e as nossas experiências. Tudo que você vê no nosso canal, a gente fez, a gente sabe fazer, já fizemos, tá bom? Nesse vídeo aqui nós vamos falar de um assunto extremamente interessante, tanto para quem monta circuitos digitais independente da plataforma, não venha ao caso. Pessoal, o assunto que a gente vai falar sobre hoje, ele tanto é válido para quem desenvolve circuitos eletrônicos, quanto para aquele pessoal que está interessado em impressoras 3D, máquinas CNC. Na segunda parte do vídeo a gente vai ver um circuito eletrônico para resolver esse problema. Qual é o assunto que nós vamos tratar hoje, pessoal? É isso aqui, ó. Bastante gente já deve ter ouvido falar. É isso aqui, ó. Debalse. A pronúncia, não sei se está correta, mas é importante que todos vocês entendam. Qual é o problema disso daqui? O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, trocando em miúdos, equivale a ruído, repique, interferência. Quando ocorre isso aqui, normalmente quando você utiliza sensores mecânicos, de atuação mecânica. Quais são esses sensores? Sensores de final de curso, sensor de posicionamento, sempre que ele tem internamente um contato mecânico. Quando você aperta a tecla, o metal que está lá dentro, ele tem uma tendência a reverberar. Reverberação. É como se fosse o equivalente mecânico ao eco. Quando você grita em um lugar e aquilo vai repetindo, no metal acontece a mesma coisa. Você aperta a tecla, ela faz isso aqui. Por quê? Ela está vibrando lá dentro. Você talvez não sabia disso, mas é interessante, né? Ele vibra lá dentro. Vocês querem ver como ele vibra? Pessoal, isso aqui é uma régua de metal. Eu estou travando ela com um alicate. A reverberação é isso aqui, ó. É esse movimento que ela continua fazendo depois que você a movimenta. É uma vibração. O que essa vibração faz em um circuito eletrônico? Ela te ferra em todos os sentidos. Como que ela ferra você? Porque ela gera um ruído. O seu circuito eletrônico, quanto mais veloz ele for, mais esse problema vai acontecer. Seja que você está utilizando microcontroladores ou placas de comando para impressoras 3D ou máquinas CNC. Sempre esse problema vai acontecer. O que nós vamos falar aqui para vocês é como resolver isso. Tanto no circuito eletrônico, tanto quanto em máquinas CNC e nas impressoras. Por quê? Porque muitas vezes você tem um mau funcionamento. Porque quando você chega ao fim de curso, que você encontra uma chave desse tipo, aqui dentro está acontecendo a mesma coisa que eu mostrei para vocês na régua. Esse pulso, esse repique, esse eco mecânico, pega esse sinal e manda para o teu circuito eletrônico. Então, você assona o motor, um exemplo aqui de uma máquina CNC. Ele vai até chegar na sua posição final. Ele toca no detector de fim de curso. Só que isso dá uma vibração, dá um eco. E o circuito eletrônico reconhece que chegou no fim, mas que também já saiu do fim. O que ele faz? Ele bagunça todo o teu trabalho, ele bagunça todo o seu serviço. Vamos dar uma olhada aqui na tela, aqui na nossa lousa. Como que funciona esse circuito de uma forma bem simples. Para vocês entenderem posteriormente qual vai ser a solução. Pessoal, esse daqui é um circuito lógico, que representa um circuito de fim de curso ou de acionamento em um dispositivo eletrônico. Qualquer chave mecânica que você apertar no seu dispositivo eletrônico, ele vai ser um circuito básico de acionamento muito parecido com esse. Seja ele microcontrolado, seja ele numa impressora 3D, ou seja ele numa CNC. Qual que é a diferença desse circuito aqui? Esse daqui, ele é ativo, tá? Lá no software de controle, em um nível lógico 1. Por quê? Porque nós temos uma tensão que vem aqui, passa por esse resistor e já alimenta automaticamente o circuito de entrada. Que é uma saída out aqui. Que é out de saída. Então, aqui nós vamos ter um nível lógico 1. Quando você apertar a chave, ele vai colocar esse circuito em terra e aqui de 1 vai cair para 0. Então, você vai ter essa forma de onda aqui. Apertou a chave, ele faz isso. O período que a chave ficar ativa, ele vai fazer isso. Quando você soltar a chave, ele faz isso e volta ao nível lógico 1. Esse daqui é os famosos sensores em nível lógico PUM UP. Ou seja, PUM UP para cima, 1. Esse circuito aqui, ele faz o inverso. Nós temos aqui a chave direto ligada a VCC. Então, o circuito está aberto. Automaticamente, nós temos aqui um resistor de 10K conectado ao terra. Então, na saída out dele, nós vamos ter sempre o nível lógico 0. Quando você ativar essa chave aqui, o seu nível está sempre assim. Ativou a chave, ele faz isso. O período que você ficar com o dedo no botão, ele vai fazer isso. Soltou o botão, ele faz isso e volta ao nível 0. Esse daqui são os dois circuitos básicos que você vai usar em todos esses equipamentos que eu falei para vocês. Tá bom? Onde que acontece o bolsinho ou o ecomecânico? É aqui, o tempo que você aperta a tecla, ele vai fazer isso aqui. E ele vai encher o seu sinal de ruído. Nós vamos ver isso aqui no osciloscópio. O que significa isso? Significa que nesses momentos aqui de repique ou de ecomecânico, ele pega aqui e muda rapidamente de 1 para 0, 1 para 0, 1 para 0 e vira uma bagunça. Entendendo? Isso é o debolse. Como se resolve isso? Esse circuito é circuito básico. Se você tiver um circuito de alta velocidade, que você precisa de uma resposta rápida, esse circuito aqui não é funcional. Ele é um circuito eletrônico que tem que ser tratado. Beleza? Vamos ver como isso é tratado. Eu vou mostrar para vocês aqui um eixo linear, uma guia linear. Eu vou me aproximar da câmera. E aqui nós temos o primeiro fim de curso e o segundo fim de curso. Esses dois fins de curso, quando o motor está girando, se você tiver um ruído aqui, vai mandar um comando para a controladora e a controladora vai achar que ele já tocou nesse ponto. Mas o repique que vai lá, vai dar dentro dela, da própria chave, e vai transmitir para o circuito eletrônico, vai fazer o quê? Vai interpretar, o software vai interpretar que ele parou, mas já se movimentou de novo. Esse é o grande problema. Aqui nós temos um protótipo de um circuito eletrônico que usa um artifício chamado interrupção. Essa interrupção, nos nossos vídeos a gente fala sobre isso. Esse circuito eletrônico, esse protótipo, você controla um servo girando um potenciômetro, ele posiciona e você aperta uma chave mecânica, e ele grava dentro da memória do microcontrolador. Então nós tivemos um problema seríssimo com isso. Por quê? Porque aqui nós temos uma chave mecânica, que é você pressionar ela, o que ela fazia? Ela gravava um dado, três, quatro vezes, ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela fazia que ela apresentava esse problema de debolse, repique e ruído. Certo? Agora a gente vai para a parte prática de como se resolve isso. Primeira coisa, você está usando uma máquina CNC ou uma impressora 3D. Procure trabalhar sempre com os sensores em nível lógico zero, como eu expliquei anteriormente. Ah, isso é imprescindível? Não e depende. Por que que não? Porque se você tiver um circuito estável, bom motor, bons motores, boa fonte de alimentação, um circuito que tudo coopera para você ter sucesso, isso não é tão relevante. Mas se você tiver motores reaproveitados, fontes de alimentação suspeitas ou de baixa corrente, algum motor que já foi usado N anos, N horas, pode estar gerando um ruído a mais, pode estar gerando um consumo a mais de corrente e vai deixar o seu circuito sensitivo a determinadas coisas. Não existem certas regras do que é melhor ou o que é pior. Isso tudo depende do que você tem aí. Tá bom? Bom, pessoal, nós demos o problema, agora nós vamos dar a solução. Aqui em cima, bem aqui em cima, eu estou colocando para vocês algumas formas de onda medidas por um osciloscópio, tá? Do sinal de debossing repique ou que eu inventei do eco mecânico. Só para vocês entenderem. Deixa eu ver qual que é o melhor ângulo. Bom, aqui vem a solução. Primeira solução. Essa daqui, pessoal, é uma solução interessante. É a solução, vamos dizer assim, é a solução barata, tá? O que ela muda do circuito que eu mostrei para vocês? Acrescenta-se um capacitor de 0,1 microfarad, um resistor de 10k, mais um resistor de 10k. Na outra, o que nós tínhamos? Nós não tínhamos esse resistor e não tínhamos esse capacitor. Isso aqui vai funcionar? Vai. Vai resolver seu problema? Vai. Mas não vai. Por que que vai? Depende da frequência que o seu circuito trabalha. Quanto mais rápido for a frequência do seu circuito, maior vai ser o problema e você vai chegar a um ponto de poder ter uma certa deficiência, tá? Para esse circuito aqui, ó. Vai funcionar? Vai. Mas lembre-se da frequência. A mesma coisa é válida para esse. Esse aqui, ó, é ativo em nível lógico, como a gente falou. 1. Esse daqui é em nível lógico, 0. É a mesma coisa, vocês podem perceber. Dois resistores de 10k, mais o capacitor, só que é invertido. O capacitor está ligado ao terra. Certo? Agora aqui vai ter um circuitinho de rico. Por que circuitinho de rico? Porque se você for desenvolver um projeto que você utiliza esse circuito de pobre aqui, vamos fazer de conta, assim, de baixo custo, você pode ter um problema de desenvolvimento. Você pode até tentar resolver isso no firmware ou no software, mas pode ter sucesso. Aí o que acontece? O seu circuitinho de pobre, de baixo custo, vira uma coisa que eu costumo falar, a economia. A economia, às vezes, é a base da porcaria. E esse daqui é uma prova disso, tá? Aí você tem um circuito mais chique, mais invocado aqui. O que você usa? Você usa um chip trigger, tá? Um circuito integrado. Uma única porta do circuito integrado. Normalmente você vai encontrar em chips de 14 pinhos, você vai encontrar 2, 4, 6, 8, você vai encontrar até 6 portas dentro de um invólucro de 14 pinhos. O que ele tem? Um registro de 50k conectado a VCC. Um diodo de sinal, baixo sinal de 1N4148, mais um resistor de 22k, e um capacitor de 1uF. Esse daqui, pessoal, é outro típico que está sempre em nível lógico 1. Quando você apertar a tecla, ele vai a zero. Isso aqui já é o que a gente falou anteriormente. Procure utilizar acionamento em nível lógico zero, ou seja, baixo. Tá? Quando você ativar aqui, esse circuito vai gerar aqui um pulso. E esse pulso, talvez, como ele está ativo sempre em zero, aqui nesse ponto, você pode ter um pequeno ruído. Quando ele passar pelo Shield Trigger, o que ele faz? Ele vai sair purinho, pessoal. Livre, leve e solto. E como a moçada, hoje em dia, chama suave. Entendeu? Esse Shield Trigger faz isso. Qual que é a diferença desse pra esse? Bom, esse daqui é um pouco mais arrojado. Ele tem um custo de produção em escala um pouquinho maior, mas vai te dar estabilidade. A não ser que você consiga resolver esse problema por software. Que nem sempre é possível, tá? Tô engasgando. Vamos lá. E aqui tem um circuito quebra-garro, que não é esse, nem esse, muito menos esse, mas esse daqui imita esse circuito aqui, ó. O circuito Shake. Então, o que ele tem de diferente, pessoal? Nós eliminamos o Shake Trigger, tá? Podem perceber aqui, ó. É como se nós tivéssemos tirado ele. E aqui você tem uma saída que pode lhe devolver esse pequeno ruído aqui. Mas, se esse pequeno ruído que você tiver aqui, dependendo do circuito, ele não vai atrapalhar. Você. Isso tudo vai depender do quê? De um conjunto de fatores. O pessoal aí que segue o nosso canal, dá uma olhada. O que nós falamos sobre? Ruído gerado por motor com rede contínua, ruído em circuito eletrônico digital. Tem tudo aí no nosso canal. Se você olhar e fazer a soma, você vai entender como isso daqui é interessante, como isso aqui é importante e essas dicas aqui, como vai fazer você sofrer menos na hora que você desenvolver ou tiver algum tipo de problema nesse caso. Como que nós resolvemos o nosso problema quando eu mostrei aquele circuito numa placa perfurada padrão? Nós resolvemos com esse circuito aqui. Tá bom? Terminamos esse vídeo. Se você for uma pessoa legal, se inscreve no canal. Se você não for, não tem problema, dá seu like, seu dislike. Quase tudo é lucro nessa vida. Abraço. Amém. Amém. Amém.